Festa do Avante, 2, 13 e 4 de Setembro, Atalaia, Amora, Seixal. Não há festa como esta. 10 palcos, 120 concertos, 1200 músicos, 13 peças de teatro, 16 horas de cinema, artes plásticas, exposições, o melhor da literatura, com dezenas de debates e apresentações, 35 modalidades desportivas e mais de 15 mil participantes, 130 restaurantes e bares, com gastronomia de todo o país e do mundo. Um espaço magnífico, alargado, com mais sombras, mais esplanadas, mais convívio e uma vista deslumbrante de Lisboa e do Tejo. Orquestra Sinfoniata de Lisboa e o Coro Lisboa Cantat comemoram os 40 anos da Festa do Avante. Sérgio Godinho e Jorge Palmas juntos. Los Diabarro Triceras Orchestra Anamora Chutos e pontapés com Paulo de Carvalho Orquestra Plateria Pesticida Aldina Duarte Marta Rente E muito mais! A Festa do Avante, organizada pelo PCP, Festa de Abril, Grande Festa do Povo, dos Trabalhadores e da Juventude, é uma realização única em Portugal e no mundo. O ambiente é fantástico, pá, é uma camaradagem ótima aqui dentro, pá, tudo fabuloso. Um ambiente e uma energia muito diferente, muito especial, muito boa. É um espaço de convívio, alegria e liberdade, de valorização da cultura e das artes, onde se projetam e vivem os valores da paz, da amizade, da solidariedade e da camaradagem. Tenho a experiência da enorme solidariedade, do enorme companheirismo que há nesta festa. Vem viver três dias neste espaço único. E é fácil chegar à festa. De comboio, de barco, de autocarro ou em transporte próprio, a Festa do Avante está à meia hora de Lisboa. Compra já a tua EP por 23 euros. Há venda nos centros de trabalho do PCP, na Ticket Line e nos locais habituais. Tudo sobre a festa em festadoavante.pt e no Jornal Avante. 2, 3 e 4 de setembro. Atalaia, Amora, Seixal. Não há festa como esta.